Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição no Brasil, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Como ela foi feita e qual a razão de uma nova Constituição? Descubra essas e outras informações aqui neste vídeo. Curte aprender com vídeos como este? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Agora vamos voltar para a década de 1980 para entender como surgiu a Constituição de 1988. O país estava saindo de 21 anos de ditadura militar. Um período de mudanças políticas e sociais severas, refletido na Constituição de 1967, que ainda que tivesse poucas mudanças, afirmava tanto a concentração do poder de decisão no Executivo, como também incorporou alguns dos atos institucionais feitos durante o regime militar. Assim, com a democracia restabelecida no país em 1985, sob o governo do presidente eleito através de eleições indiretas, José Sarney, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil. Esta foi a sétima Constituição do país desde a sua independência. Mas quem elaborou este documento? O documento foi elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita democraticamente. Foi presidida por Ulisses Guimarães e o trabalho desta Constituinte se desenvolveu de fevereiro de 1987 a setembro de 1988. Vamos conhecer suas principais características. A nova Constituição consolidou diversas conquistas aos trabalhadores, como o seguro-desemprego, jornada semanal de 44 horas, licença-maternidade de 120 dias e licença-paternidade de 5 dias, direito à greve e à liberdade sindical. Outras conquistas foram alcançadas no campo dos direitos humanos. Foram fim da censura dos meios de comunicação, liberdade de expressão, direito das crianças e adolescentes, eleições diretas e universais com dois turnos, a prática do racismo passou a ser crime inafiançável. Por isso mesmo ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque fortaleceu a efetivação dos direitos fundamentais das pessoas, tanto os direitos civis e políticos como os direitos sociais. A Carta Magna, de 1988, também determinou que os indígenas teriam a posse das terras que ocupavam, bem como aquelas que eles tradicionalmente ocupavam. Também garantiu a preservação dos seus costumes, línguas e tradições. Além disso, a Constituição também reconheceu o direito de posse às terras ocupadas por remanescentes de quilombos. Uma Constituição rege o ordenamento jurídico do país e estabelece regras que regulam e pacificam os conflitos de interesse dos grupos que integram uma sociedade. Mudanças no texto da Constituição estão previstas por lei e podem ser feitas através de emenda constitucional, mas com exceção das cláusulas pétreas, as que não podem ser alteradas. São elas o sistema federativo do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e as garantias individuais. Após 25 anos em vigor, completados no dia 5 de outubro de 2013, a Constituição já recebeu 75 emendas constitucionais. Esta é a Constituição do Brasil de 1988. Para aprender mais sobre o assunto, acesse o link aqui na descrição. Continue estudando história com a gente. E para mais dicas, siga o perfil arrobatodamatéria no Instagram. Até a próxima!